Galera, olha só esse vídeo que mostra que se você misturar pasta de dente na Coca-Cola e colocar detergente, bicarbonato e misturar tudo, você consegue fazer um ótimo limpador de coisas. Mas será que isso funciona mesmo? Vamos testar agora. Então aqui temos a Coca-Cola e aqui temos a pasta de dente. E vamos colocar bastante. Agora bora dar uma boa misturada nela. Se inscreva no canal pra ganhar um milhão de reais amanhã. Vamos colocar aqui na tigela. Agora vamos colocar um pouco de amaciante. Bicarbonato de sódio. E um pouco de vinagre. Você acha que isso realmente vai funcionar? Comente sim ou não nos comentários. Meu Deus, olha só pra isso. Vamos misturar. E agora vamos colocar dentro dessa garrafa. E ver se ela realmente funciona ou não. Vamos dar uma chacoalhada. E pronto. Agora vamos usar nessa panela que tá toda suja. Passar uma esponja e olha. A sujeira saiu fácil. Uau! Por que não? Galera, olha só esse desenho que esse cara fez na privada. E olha o efeito legal que vai dar. Goodbye. Mas será que isso funciona mesmo? Vamos testar agora. Com licença de um bicicleta. Deixa eu fazer um vídeo aqui. Ok. Então eu vou primeiramente colocar as minhas luvas. E agora vamos desenhar 2023. Goodbye. Ah, sério? Vai, vai. Desce. Vamos. Galera, olha só esse desenho que esse cara fez na privada. E olha o efeito legal que vai dar. Goodbye. Mas será que isso funciona mesmo? Vamos testar agora. Com licença, Jubis Cleuda. Deixa eu fazer um vídeo aqui. Ok. Então eu vou primeiramente colocar as minhas luvas. E agora vamos desenhar 2023. Ah, sério? Vai, vai. Desce. Vamos. Galera, olha só pra esse vídeo que mostra esse carregador inofador. Que se você cortar pedaços dele, você mesmo assim consegue conectar e botar o seu celular pra carregar. Mas será que isso realmente funciona? Vamos testar agora. Mas antes, se inscreva no canal para ganhar um milhão de reais amanhã. Sério, isso é 100% confiável. Então aqui temos aquele carregador que vimos no vídeo. E vamos conectar ele nessa fonte de energia. E vamos conectar pra ver se funciona. E olha, funcionou. Mas agora vamos cortar. Vamos tirar esse pedacinho e colocar outra parte. E olha, funcionou. Ah, é. Galera, olha só esse vídeo que mostra que se você colocar uma espiga de milho dentro do micro-ondas, isso acontece. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Mas antes de testarmos, se inscreva no canal para ganhar um milhão de reais amanhã. Ah, hum. Eu perdi um dente. Ah, sem problema. Ah, hum. Mas agora vamos colocar alguns espetinhos aqui embaixo. Pra quando colocar no micro-ondas, ele ficar em pé, desse jeito. Mas ok. Agora vamos colocar no micro-ondas. Com licença aqui, Jubis Cleodan. Obrigado. Agora vamos fechar. Vamos colocar 230 graus e ligar. Agora vamos esperar pra ver se acontece alguma coisa. Nossa, olha só. Caramba, tá estando pipoca pra todo lado. Cara, olha pra isso. Ah, caiu. Tentei prender ele. Acho que ele não vai mais cair. Mas mano, olha pro meu micro-ondas. Hum, funciona. Galera, olha só pra esse vídeo que mostra esse carregador inovador. Que se você cortar pedaços dele, você mesmo assim consegue conectar e botar o seu celular pra carregar. Mas será que isso realmente funciona? Vamos testar agora. Mas antes, se inscreva no canal para ganhar um milhão de reais amanhã. Sério, isso é 100% confiável. Então aqui temos aquele carregador que vimos no vídeo. E vamos conectar ele nessa fonte de energia. E vamos conectar pra ver se funciona. E olha, funcionou. Mas agora vamos cortar. Vamos tirar esse pedacinho e colocar a outra parte. E olha, funcionou. Ah, é. Galera, olha só esses vídeos que mostram. Que se você fizer um risco com hidrocon na sua pele e tirar uma foto, você toma um choque. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Au! Nesse vídeo, iremos testar alguns life hacks. Primeiro esse de tirar a fita. E olha, funciona mesmo. Segundo, pegar fermento com batedor de ovo. Vamos ver. Olha, funciona. Fazer água colorida com hidrocor. Uau! Usar um elástico para tirar o excesso de nescau. Vamos ver. Olha. Virar a tampa da latinha e puxar. Vamos testar e... É, não fez o barulho muito alto. Ai, não. Aê, é muito bom. Ah. Então. Galera, olha só esse vídeo que mostra que se você colocar um ovo dentro desse brinquedo. E colocar aí para cozinhar. Ele fica dessa forma. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Então aqui temos aquele objeto que vimos no vídeo. E aqui temos o ovo. E vamos colocar dentro. E agora dar umas puxadas. Se inscreva no canal para ganhar um milhão de reais amanhã. Opa. Ok. Acho que já puxei demais. Agora vamos esquentar a água. Colocar na garrafa. E botar o ovo dentro. Esperar um pouquinho. Colocar alguns gelos aqui na tigela. Água. E agora, pôr o ovo na água gelada. E agora vamos ver se funcionou e... Olha. Aum. Hum. Galera, olha só esse vídeo que mostra uma estratégia super simples para colocar a sacola no lixo. Mas será que isso funciona mesmo? Vamos testar agora. Então aqui temos uma sacola normal. Vamos fazer isso e colocar no balde. Uau. Galera, olha só esse vídeo que mostra que se você coloca Cheetos dentro dessa máquina e fazer... Você consegue fazer Cheetos desidratado. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Então aqui está o Cheetos e vamos colocar aqui dentro. Hum. Muito bom. Agora vamos fechar e apertar. Aproveita e já se inscreva no canal para ganhar um milhão de reais amanhã. Mas agora vamos ver o resultado e... Olha. Hum. Uau. Ai não. Galera, olha só esse vídeo que mostra que se você coloca a vitamina C dentro da Coca-Cola, ela fica assim. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Então aqui temos a Coca-Cola. E aqui temos vitamina C em pó. Mas antes de eu fazer esse teste, se inscreva no canal para ganhar um milhão de reais amanhã. Mas ok, vamos colocar um funil aqui para ficar mais fácil. E agora vamos colocar a vitamina C. E olha, a gente consegue ver que aconteceu alguma coisa lá no fundo, hein? Mas agora vamos tampar e sacudir. Olha. Uau. Galera, olha só esse fazedor de pipoca que eu achei na internet. Em que você só coloca a pipoca dentro, roda no fogo e... BUM. A pipoca fica pronta. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Mas e aí, você acha que isso é realmente verdade ou não? Comente o que você acha nos comentários. Sim ou não? Mas enfim, aqui está a nossa pipoqueira. E vamos colocar um copinho de milho. Vamos fechar. Colocar esse negócio em cima para eu terminar de trancar. Acender o fogo. Se inscreva no canal para ganhar um milhão de reais amanhã. E agora girar ele. Ok, agora vou colocar minhas luvas. Porque chegou a hora de dar aquele puxão. Agora vamos ver em 3, 2, 1 e... Vai! Nesse vídeo eu vou competir contra máquinas. Ok, vamos tentar montar o cubo e... Ah, mano. Dobrar roupas. 3, 2, 1 e... Vamos lá! Vai, vai! E o... Ok. Ah! Colocar a sacola no lixo. Ok, eu acho que eu consigo em menos de 3 segundos. Vambora! Girou e... Uhul! Galera, olha só esse vídeo que mostra que se você colocar um carvão dentro do chocolate... E depois dentro do gelo... Tirar e limpar com a água... Você encontra um... Mas será que isso funciona mesmo? Vamos testar agora. Mas antes, se inscreva no canal para ganhar um milhão de reais amanhã. Então aqui temos carvão... E aqui temos um pouco de chocolate. Bora colocar um pouco aqui nessa vasilha... E já vamos pegar um pouco de gelo. Vamos esquentar o carvão já aqui no fogão mesmo. E colocar dentro do chocolate. Agora colocar aqui dentro e cobrir com mais um pouco de gelo. E deixar na geladeira por 24 horas. Mas e aí, será que vai funcionar? Comente se ou não. Mas ok, agora com uma vasilha de água... Vamos limpar o carro... Bora secar e... Nossa! Uau! Galera, olha só esse vídeo que mostra um spray perfeito... Para você poder se depilar. E você só passa uma vez. Passa uma toalha e já tira tudo. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Bom, aqui está a caixa. E aqui está o spray. Vamos sacudir um pouco. E vamos usar primeiro no braço. E eu vou aproveitar e já passar bastante logo. Ok, agora vamos passar nas minhas pernas. Como vocês podem ver, tá bem peluda. Aproveita e já se inscreve no canal para ganhar um milhão de reais amanhã. Vamos esperar um tempinho. E agora para tirar, vamos pegar um papel higiênico e molhar. E passar em cima. E olha só, galera. Olha a diferença. Agora vamos passar mais um pano na minha perna. Olha só a facilidade. Uau! Galera, olha só esse vídeo que mostra que se você colocar o marshmallow dentro do micro-ondas, ele começa a dançar. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Bom, então aqui temos alguns marshmallows. E se você quiser saber se isso vai realmente funcionar ou não, se inscreva no canal para mais vídeos como este. Bom, vamos ajeitar aqui o micro-ondas. E comente nos comentários se você acha que isso vai realmente funcionar. Comente sim ou não. Agora vamos ligar aqui. Colocar os marshmallows dentro. E ver o que acontece. Ah, não foi. Galera, olha só esse vídeo que eu achei na internet. Que mostra um foguete que voa com a água. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Bom, então aqui está a caixa dele. E aqui está o foguete. Eu vou aproveitar e já colar alguns adesivos aqui. Para deixar ele mais da hora. Aproveite e já se inscreva no canal para mais vídeos como este. Bom, então agora vamos colocar esse foguete para funcionar aqui no meu quintal. Mas e aí? Será que esse foguete vai realmente funcionar? Comente sim ou não nos comentários. E agora vamos ligar a torneira e... Jubiscleuda, o que você está fazendo? Olha só para isso. Galera, olha só esse vídeo que mostra que existem bonecos instantâneos. Que você só coloca a cápsula deles na água e eles viram bonecos de verdade. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Bom, aqui temos as cápsulas. Então primeiro vamos colocar água aqui na tigela. Colocar um gel. E agora misturar. Para poder criar espuma igual no vídeo. Mas e aí? Você acha que isso vai realmente funcionar? Comente sim ou não nos comentários. Mas ok, agora vamos colocar as cápsulas. Vamos colocar um monte logo. Para se for verdade, pelo menos um funcionar. Aproveite e já se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E agora vamos esperar um tempinho. Ok, bora tirar e secar em uma toalha. E agora vamos ver e... Olha só! Cruel! Essa mão! Galera, olha só esse vídeo que mostra que no post dos Pingos, na parte de trás, tem um molho. Mas será que isso é de verdade? Vamos testar agora. Então aqui temos o nosso Pingos. Hum, muito bom! Mas agora vamos fazer o que importa, que é abrir o fundo. Porque pelo que eu vi no vídeo, você tem que abrir por trás. Mas e aí? Você acha que isso é verdade? Comente nos comentários sim ou não. Nossa, Oriar! Será que tem? Ah, tem! Deixa eu experimentar. Hum, é, não é real. Não! Galera, olha só essa mão estranha que vocês estão vendo nesse vídeo. E ele pegou 3 milhões de likes. Então chegou a hora de mostrar pra vocês a minha verdadeira mão. Galera, olha só esse vídeo que mostra a vara do Harry Potter na vida real. E se você colocar um pedaço de papel dentro, ele atira fogo de verdade. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Então aqui temos a caixa. Outra caixa. Um cartãozinho. E finalmente a vara do Harry Potter. Mas antes de usarmos, vamos colocar pra carregar. E vamos esperar um pouquinho. Se inscreva no canal. Ok, acho que agora já deve ter carregado. Agora vamos cortar um pedaço desse papel aqui. Que é um papel especial que já vim com ele. E eu uso como combustível para varinha. Então bora enrolar aqui como se fosse um baseado. Colocar dentro. Soca mais um pouco pra dentro. E pronto. Abracadabra. Olha isso. Uau. Galera, olha só esse vídeo que mostra. E se caiu um chiclete na sua roupa. E você coloca um gelo em cima. Você consegue tirar facilmente. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Bom, vamos ver qual roupa eu vou querer. Essa não. Essa é... Aqui. Perfeito. Aqui temos a roupa para usarmos de cobaia. Mas e aí? Será que isso vai realmente funcionar? Comente-se ou não nos comentários. Então vamos mascar um chiclete. Se inscreva no canal para ganhar um milhão de reais amanhã. Ok, bora colar aqui. E vamos pegar um cubo de... E deixar por um tempinho. Ok, agora vamos ver se funcionou e... Vamos lá. Olha. Uau. Galera, olha só pra esse vídeo que eu achei na internet. Que esse cara usa desodorante e um corretivo azul. E prende dentro de uma jarra. E depois de um tempo vira cristais azul. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Então aqui temos uma jarra com suco. E se você quiser ver se isso vai funcionar ou não, se inscreva no canal. Ah, consegui. E aqui temos um corretivo. E um desodorante. E agora vamos colocar bastante pra ver se funciona. Ok, acho que aqui tá bom. Agora vamos tampar e esperar. 3, 2, 1 e... Olha! Funcionou! Uau! Galera, olha só esse vídeo que eu achei na internet. Que mostra um detector de câmeras. Mas será que isso é verdade? Vamos descobrir agora. Aqui está a caixa dele. E galera, vocês acham que isso vai realmente funcionar? Comente se ou não nos comentários. Mas agora vamos apontar pra casa toda pra lhe tá achando alguma câmera. Ei! E se você quiser saber se isso realmente funciona ou não, se inscreva no canal para mais vídeos. Ei, galera, olha! Tem uma câmera aqui embaixo. Olha só, não é aquele detector? Mas agora vamos ver o que essa câmera ficou gravando durante todo esse tempo. Galera, olha esse vídeo que mostra que esse cara conseguiu recuperar esse tênis todo ferrado usando essa espuma. E o tênis ficou noviu em folha. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Ah, cara, eu não acredito. Meus tênis novos. Mas ok, agora vamos testar aquela técnica pra ver se realmente funciona. Então primeiro vamos tirar um pouquinho de terra daqui de cima. E ora que isso daqui é terra de verdade, hein? E se você quiser ver se vai funcionar ou não, se inscreva no canal para mais vídeos. Ok, vamos tirar bastante essa terra aqui. Pra gente poder aplicar aquele produto no final. Aqui está ele. E agora vamos usar. E vamos dar uma boa escovada por aqui. Dos lados, atrás. Vamos colocar bastante, né? É, não funcionou. Galera, olha só esse brinquedo incrível que eu achei na internet. Que é um Transformer de verdade. Que pode ser um robô e também virar um caminhão. Mas será que isso é verdade? Vamos testar. Espera, o quê? Que? Ah, sim. É o meu Transformer. Agora vamos abrir essa caixa aqui que eu tô muito ansioso. Olha só, que maletinha bonita. E aqui temos o Transformer. E eu consigo controlar ele com o meu celular. Olha, que legal. Mas agora vamos ver se ele se transforma em um robô. Uau, olha ele se transformando. Se inscreva no canal. Olha. E ele ainda copiou meus movimentos. Ió. Ió. Hó. Bom, agora vamos fazer algumas flexões. Vamos ver quem ganha. Vai. Ió. 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 Galera, olha pra isso. Galera, olha esse vídeo que eu achei na internet. Em que as pessoas fazem esse movimento na testa e o nariz começa... Ió. Galera, olha só pra essa lâmpada incrível que eu achei na internet. Que tem uma iluminação maravilhosa. E que ainda muda de... Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. E se você quiser ver se ela realmente funciona ou não, se inscreva no canal. Para me ajudar a chegar aos um milhão de inscritos. Então, aqui está a lâmpada. E agora vamos deixar carregar aí por alguns minutos. Tá, agora eu acho que ele finalmente já carregou. E agora vamos ver o resultado em 3, 2, 1 e... Galera, olha só pra esse vídeo que eu achei na internet. Que mostra que um cara coloca duas pilhas em um copo d'água. E forma esse... Mas será que isso é de verdade? Vamos testar agora. Aproveita e já se inscreva no canal. Agora chegou a hora de testar. E olha só pra isso, cara. Funciona mesmo. Uau. Ai, não. Galera, olha só que receita maluca que eu achei na internet. Em que essa pessoa mistura arroz e ovo e vira essa comida. Mas será que isso é verdade? Vamos testar agora. Então vamos colocar o arroz aqui na panela. Ok, acho que aqui tá bom. E agora vamos colocar um ovo. E é claro, pra fritar não podia faltar um óleo. Ok, vamos separar o ovo no arroz. E vamos misturar bem. E se você quiser ver o resultado, se inscreva no canal para mais vídeos. Vou pegar aqui o meu forno elétrico. E uma panela um pouco maior. E agora vamos colocar no fogo. Ei! Olha! Funcionou! Vamos agora ver o gosto. E é muito bom! Uau! Ai! Galera, esse vídeo mostra que se você colocar esse suco azul dentro da melancia, a melancia fica azul. Será que isso é verdade? Vamos testar. Bom, aqui temos a melancia. E agora vamos cortar um pedacinho. E é claro que eu vou comer. Despendício aqui não. Agora vamos pegar o suco. E colocar tudo dentro. Bom, e agora vamos esperar alguns minutos pra ver o que acontece. Ok, uma hora já se passou. E agora vamos ver o resultado. Vamos tirar aqui uma fatia e... Ok, vamos ver aí. 3, 2, 1 e... Nossa! Ficou azul mesmo! Ai, não! Galera, olha só pra esse vídeo que eu achando a internet que mostra que tem um diamante atrás da placa de 10 milhões de inscritos do YouTube. E se você quiser que eu teste isso agora, se inscreva no canal. Uhul! Ye, ye, ye... Opa! Chegou a encomenda. Uau! Que bom que o YouTube faz entregas na rua, hein? Valeu, YouTube! Agora deixa eu pegar aqui. Caraca, que caixa pesada. Aqui está! Caraca, quanto papelão vem dentro, hein? Essa daqui é a notinha do YouTube. E essa daqui é a mala. E aqui temos a chave. Vamos abrir a malinha. E olha só pra isso. Dá pra ver o meu reflexo. Agora vamos para o que importa, que é o diamante. E... Uau! Olha só! Agora vamos testar pra ver se é real. Ih, de verdade! Galera, olha essa mágica que eu achei na internet. Que os caras conseguem atravessar uma coisa e a outra. Na frente dos nossos olhos. Será que essa é a mágica real? Vamos testar. Ok, e aqui temos uma caixa de contonetes. E vamos pegar dois. Uau! Galera, olha só pra esse vídeo em que essa mulher tava com dente bem amarelo. Aí ela vai lá e pega um papel alumínio e coloca creme dental e sal por cima e coloca nos dentes. E depois quando ela tira, os dentes ficam branquinhos. Será que isso é verdade? Vamos descobrir. Bom, então eu vou pegar aqui um pouquinho de Coca-Cola e enxaguar pra deixar os meus dentes bem amarelos. Ah, que nojo! E aqui estão o papel alumínio. E o creme dental. E eu vou logo fazer dois. Pra colocar um em cima e o outro embaixo. E agora vamos colocar um pouquinho de sal. E vamos tentar colocar aqui nos dentes. Ok, o já foi e agora o segundo. E agora vamos esperar um pouco. E agora vamos ver em três, dois, um e... Uau! Que lipo, hein? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vou escovar os dentes. Galera, olha só pra esse vídeo em que essa mulher coloca uma lâmpada na geladeira. E depois de um tempo, ela fica dourada. E transmite essas luzes incríveis. Será que isso é verdade? Vamos testar. Bom, aqui estou eu com uma lâmpada normal. Agora vamos tirá-la. E colocá-la na minha geladeira. Sério, eu duvido muito que isso funcione, mas vamos testar. Vamos esperar algumas horinhas. E ok, agora vamos conferir. Uau, ela ficou dourada. Vamos ligá-la pra ver o que acontece. Vamos ver e... Incrível! Galera, olha esse vídeo que eu achei na internet que mostra um painel de tinta que na verdade não usa tinta. Que é super tecnológico. Que funciona na tomada. Mas será que isso é verdade? Se inscreva no canal antes de eu testar. Ok, a encomenda já chegou aqui dentro do fogão. E... Agora vamos abrir. E aqui está a caixa. E aqui estão as folhas. E o painel. Que você liga apertando este botão. Agora vamos abrir as folhas. E agora vamos finalmente pintar. Vamos escolher aqui o laranja. E olha, foi. Agora vamos ver se funciona no papel. Vamos escolher várias cores e... Uau! Vamos agora várias de uma vez. Caramba! Galera, olha só que vídeo incrível que eu achei na internet. Dessas correntes magnéticas que saem do copo sozinhas. Será que isso é verdade? Vamos... Bom, aqui estão elas. Vamos primeiramente desembalar. E agora vamos colocá-la dentro de um copo. Igual vimos no vídeo. Ok, já terminei de colocar tudo. Agora vamos puxar pra baixo e... Olha a mágica acontecendo. Uau! Galera, olha só pra esse vídeo que essa mulher coloca um gummy na água e sal e coloca na geladeira. E ele fica enorme. Mas agora será que isso é verdade? Vamos testar. Ok, aqui temos um pacote de gummies. E agora vamos pegar um e colocar na água. E agora colocar um pouco de sal. Igual a mulher fez no vídeo. E agora vamos finalmente colocar na geladeira. E esperar um pouco. Ok, vamos ver o resultado e... Olha o tamanho disso. Muito bom. Incrível. Opa! Rapaziada, olha só a máscara insana que essa mulher tá usando nesse vídeo. É uma máscara super tecnológica do Homem de Ferro. E como eu gostei da máscara, eu comprei. E vamos testar pra ver se ela realmente funciona de verdade. Bom, aqui temos a caixa. E aqui temos a nossa máscara. Olha só que linda. Pra ela funcionar, tudo que precisamos fazer é colocar quatro pilhas. Inclusive, o nome nessa máscara é Jarvis. E agora a nossa máscara está pronta. Jarvis. Start System. Olá, eu sou Jarvis. Start Combat Mode. Olha só pra isso. Open the mask. Funcionou. Se inscreva. Galera, o vídeo que vocês estão vendo é de uma camisa completamente diferente de tudo que vocês já viram. Nela, quanto mais água você joga, mais ela fica suja. Bom, pra mim pode ver se isso é verdade. Eu comprei e agora eu vou testar. E essa é a camisa. Vamos abrir o zíper e vestir ela. E uma coisa diferenciada é que se você pegar, ela limpa. Olha só isso. Incrível, não é? Agora vamos passar no secador. Pra ver se ela fica mais limpa ainda. Mano, olha pra isso, cara. Isso não é louco. Então agora eu vou limpar ela toda. Pra eu poder jogar água em cima dela e você ver o que acontece. Ok, hora de testar. Três, dois, um e... Olha pra isso, cara. Incrível. Galera, olha só pra esses vídeos em que as pessoas mostram um produto que limpa todo tipo de coisa e deixa tudo super branco. Olha só o dente dessa mulher. Só faltou ela passar na pele, né? Pra ela ficar branca. Ok, como eu fiquei curioso pra ver se isso é verdade, eu comprei e agora eu vou testar. Oh yeah! Cara, se isso funcionar, vai ser muito doido. Ok, agora vamos usar como se fosse uma pasta de dente. E escovar bem. Rapaz, eu não sei se isso vai funcionar não, viu? Mas vamos colocar bastante aqui. Eu vou aproveitar e passar também na minha banana. Agora vamos limpar os dentes e se você quer ver o resultado, se inscreva. Ok? Funciona! O quê? Galera, olha só pra esses dentes de vampiro da vida real. Que realmente funcionam de verdade. Mas será que isso é verdade? Vamos testar. Bom, aqui estão os dentes. E pelo que eu vi no tutorial, eu preciso colocar ele em uma água. Mas eu não sei se a água precisa ser quente ou fria. Então primeiro vamos colocar na quente. É, acabou não funcionando. Então agora vamos colocar em uma água bem gelada. E se você quiser saber se isso funcionou, se inscreva para mais vídeos. Ok, agora vamos colocar os dentes aqui na água. E agora vamos ver se dá certo. 3, 2, 1 e... Galera, olha só pra esse vídeo que esse cara amassa uma bola de papel alumínio e cobre com papel normal e cola. E deixa por 24 horas. E vira uma bola perfeita. E como eu sou curioso, eu vou testar. Então aqui está o papel. Vamos pegar bastante aqui pra fazer uma bola grande. E agora vamos cortar. Ok, olha só o tanto de alumínio. Agora vamos amassar e fazer uma bola. Vamos apertar bem. É, agora eu acho que já está bom. Agora vamos passar um pouco de cola. Que parece mais uma pol... Beleza, vou me esfregar bastante. E agora vamos passar o papel higiênico em volta. E pra ficar mais redondo ainda, vamos passar uma fita. Agora vamos esperar o resultado. Ok, 24 horas se passaram e agora vamos ver e... Antes de você ver o resultado, se inscreva no canal para mais experimentos. Olha só pra isso. Funciona de verdade. Galera, olha só pra esse vídeo em que essa mulher entorta talheres de plástico e transforma em esse óculos. E como eu fiquei curioso pra saber se isso é verdade, eu vou testar. Então agora vamos entortar essa colher e essa. E agora um pedacinho desse garfo. Vamos colar aqui. Colar esse também. E olha que da hora. Se inscreve. Galera, olha só esse disparador de teia. Do Homem-Aranha da vida real. Será que isso realmente funciona? Vamos descobrir agora. Bom, aqui está a caixa dele. E aqui está ele. Mas é claro que pra me usar eu tenho que entrar no personagem. Então, agora sim eu estou preparado. E vamos usar essa coisa pra ver se realmente funciona. Ok, vamos montar e fazer alguns ajustes. E vamos testar usando esta garrafa. Lançar. E agora... E agora... Opa, volta aqui. Aí! Se inscreve! Galera, olha esse vídeo que eu achei na internet que mostra o quão sujas são as moedas. Olha a cor que fica essa água. E agora eu vou testar. Pra ver se realmente é assim. Bom, vamos colocar a água. E agora as moedas. E agora vamos colocar um sabãozinho aqui. Pra limpar melhor as moedas. Agora vamos finalmente lavar. Será que realmente vai ficar sujo igual vimos no vídeo? Bom, nessa parte eu consegui perceber que a água já estava ficando um pouco preta. Bom, vamos continuar lavando. Galera, olha a cor dessa água. Olha como fica ela no copo. Uau!